Olá, queridos ouvintes, está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Vemidade e Vida, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 144, cujo tema é, na verdade, uma indagação, O que temos com Cristo? Eu sou a Cristina Moreira e irei fazer esse estudo, esse capítulo, juntamente com vocês. Como é habitual, nós iniciamos com a leitura do ano de capítulo. O que temos com Cristo? E esse capítulo, ele é propiciado por uma passagem do Marcos, no capítulo 1, no versículo 24, que diz o seguinte, Ah, o que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Grande erro, supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua trabalhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assinoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes da discórdia e da tirania. No comércio, formado para estabelecer a paternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal, podem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sanitária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Meu caros irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de um capítulo que é bastante pertinente. Eu quero, com todos os outros dessa obra, com todos os outros da obra do nosso amado Chico, através da misericórdia que vem dos ensinamentos do Emmanuel. E eu quero destacar aqui com vocês exatamente o título da obra, o título desse capítulo. Para tanto, eu vou pedir, sim, e fazer a leitura da passagem bíblica a que se refere esse título. Como eu disse a vocês, o nosso capítulo, o capítulo 144, ele é prefaciado por uma passagem de Marcos, um dos meus evangelistas preferidos, devo reconhecer. E o Marcos, ele coloca aqui, na sua passagem bíblica, o seguinte, que eu acho interessante frisar, muito interessante frisar. A pergunta que é feita no capítulo é, o que nós temos com Cristo? O que nós temos com Cristo? E essa pergunta, ela foi feita por alguém que estava no meio do Nazareno e fez essa pergunta quase como uma forma de, vou dizer assim, fazer com que as pessoas desacreditassem nele. E a passagem todinha diz isso, olha. Eu acho essa passagem fantástica. Alguém está ali ensinando? E as pessoas que estão ouvindo o que ele fala, percebem o que ele diz, percebem os seus ensinamentos e, sobretudo, percebem nele que existe uma autoridade espiritual para que ele esteja ali falando a eles. Eu estou aqui, conversando com vocês, estudando com vocês, o livro do Gustavo Xavier, Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 144. Vários irmãos nossos já fizeram, estão fazendo isso, né, nesse programa maravilhoso, nessa questão de ficar analisando com vocês, passo a passo, essa obra que é tão grandiosa, tão grandiosa. E, na verdade, todos nós que estamos aqui, estamos não só aprendendo, né, não estamos apenas ensinando, melhor dizendo. Nós estamos aprendendo, porque talvez falte a nós essa autoridade. A autoridade de ensinar, pelo exemplo. Nós estamos aqui tentando aprender, através dessa leitura, através dessa conversa que nós estamos com vocês, nós estamos, na verdade, tentando assimilar para nós mesmos, para nossas vidas, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada, o que é que eu preciso para me aproximar cada vez mais dessa doutrina grandiosa que o Mestre Jesus nos deu a ensinar. E nos ensinou com quem falava com autoridade. Isso é importante demais. E aí segue a passagem bêbrica. Havia na sinagoga um homem com um espírito impuro que gritou, O que tens tu conosco, Jesus Nazareno? Vieste perder-nos? Sei quem és o Santo de Deus. Mas Jesus ultimou dizendo, Cala-te e sai deste homem. Agitando-o violentamente, o espírito impuro deu um grande grito e saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros, O que é isso? Eis uma doutrina nova com autoridade. Ele manda até nos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama se espalhou logo por toda parte, em todas as regiões da Galileia. E a fama de Jesus se espalhou de um modo tal que tudo que ele ensinou há séculos e séculos atrás, continua sendo discutido, continua sendo examinado, continua sendo estudado. E eu teimo em dizer, confesso em dizer e fico preocupada em dizer. Mas tenho que reconhecer que apesar de todo estudo, de todo ensinamento, de toda caminhada, de toda leitura, Falta ainda nós, o exercício da autoridade. De fazer com que essas palavras realmente sejam colocadas em prática. De que essas palavras, as palavras não sejam simplesmente reverberadas, mas que sejam repetitivamente vividas. Cada um de nós. A pergunta que ecoa, a pergunta que o tempo inteiro precisa ser pensada, precisa ser analisada, é exatamente essa que o Espírito impuros mais. E que logicamente acaba sendo o título do nosso capítulo. O que temos com Cristo? Pensem bem, meus irmãos, o Divino Mestre Jesus, ele não tinha necessidade nenhuma de passar por todas as tribulações que passou. Ele não tinha a menor necessidade de ter retornado para esse urbe, para esse planeta de aspiações, onde as pessoas ainda estão tentando entender o que é o amor. Ainda estão tentando compreender o que é a fraternidade. Ainda estão tentando compreender o que é a solidariedade. Ou seja, ainda estão no jardim de infância, do aprendizado das coisas mais maravilhosas da vida. Todos nós. Jesus não tinha a menor necessidade de fazer isso. E ele o fez. Ele veio e começou a ensinar. Não como quem sabe a palavra, não como quem decora textos, mas como quem tem autoridade. Fazia ele então com autoridade. E aí eu pergunto a vocês, a pergunta que não quer calar, a pergunta que o tempo inteiro vai fazer parte da nossa vida nesse momento, é o que é que nós temos com Cristo? Gente, o que é que nós temos com Cristo? Nós temos o compromisso de honrar o amor, a vida, os exemplos do Divino Mestre. se nós não fizermos e se nós não amarrarmos esse compromisso, nós vamos continuar nesse processo de aprendizado. nós temos a obrigação e eu acho que até a necessidade de seguir os passos, os exemplos, o exercício do amor, o exercício da tolerância, o exercício da paciência. E isso é uma coisa muito, vamos dizer assim, cotidiana, tem que ser o dia a dia. O que que eu tenho com Cristo? E aí quando eu me faço essa pergunta, o que temos com Cristo? O que temos nós com Cristo? Esse ser que, como eu disse a vocês, veio sem a menor necessidade e não parou de trabalhar. Não parou de trabalhar, porque o texto que a gente está trabalhando exatamente diz isso, né? Não terminou no cavalo, ah, morreu, pronto, saiu todo mundo, acabou, não, meu amor. Ele continua a trabalhar a cada dia com a mesma autoridade de outrora. E nós temos que ser o mais possível semelhantes, semelhantes a esse trabalho. Igualarmos nesse trabalho, tá? Fazer com que essas criaturas, né? Que de algum modo se assenhoram de corpos de irmãozinhos, inferior de irmãozinhos, que não têm tanto estudo, que não têm tanto conhecimento, né? Da espiritualidade, por isso se tornam vítimas, vamos dizer assim, de vítimas fáceis, né? Desses irmãozinhos que ainda estão em processo também de caminhada e que não sabem ainda o que tem ainda com Jesus, o que tem com Cristo, né? Que eles realmente possam vir a compreender tudo isso e vir saber de que modo precisam trabalhar nesse sentido, né? Nesse sentido do compromisso em honrar aquilo que foi ensinado através da vida, através dos exemplos que Cristo nos deu. Né? Então, quando eu colocava aqui que em todos os momentos, não é só cada um individualmente, mas as instituições também acabam ficando minadas de energias que são deletérias, de energias que são negativas, de energias que estão aí fazendo o contrário que deveria acontecer dentro das instituições, como é o exemplo que ele coloca aqui da política, do comércio, da própria religião, porque nós sabemos que nas próprias igrejas, nos próprios templos, né? Os que se dizem, vamos dizer assim, as autoridades religiosas do nosso tempo, talvez não tenham tanta autoridade assim. E por que não tem essa autoridade? Por que não tem essa capacidade de ensinar, pelo exemplo, eles acabam se tornando também vítimas de ações como estão colocadas aqui, né? Você, ao invés de trabalhar a religiosidade de uma forma pura, você não, você trabalha isso de uma forma orgulhosa, de uma forma vaidosa, de uma forma dogmática. E faz com que as pessoas que estão à sua volta e que escutam aquilo que você está falando não percebam em você autoridade alguma, mas simplesmente percebam que você está ali falando palavras bonitas, né? Que muitas das vezes você nem vive. A autoridade. Falar com autoridade representa você dizer coisas que você realmente vivencia no seu dia a dia, na sua caminhada diária, com os irmãos que estão à sua volta. Sejam eles de que classe for, de que cor for, de que orientação sexual for, porque nós precisamos ser pacientes e tolerantes, tão pacientes e tolerantes quanto o próprio Cristo foi e é até hoje com todos nós. Essa foi então a nossa contribuição com o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Iremos dar continuidade amanhã, né, no estudo com o capítulo 145. Eu quero agradecer a atenção de todos e reforçar que essa indagação que temos com o Cristo deve ser uma constante em nossas vidas para que a gente realmente tente respondê-la da melhor maneira possível, demonstrando o quanto nós estivemos aprendendo ao longo dessa caminhada. Que a nossa meta seja ser pessoas que falam com autoridade. Muito obrigada. Obrigada.